Esse aqui é um texto assinado aqui por Ferreira, Aptidão Física e Saúde na Educação Física Escolar, ampliando o enfoque. Ou seja, nós estamos falando aqui sobre a educação física na escola. Provavelmente isso aqui trata sobre a conscientização do profissional de educação física sobre como ele deve abordar a importância de fazer exercício. Está vendo como eu, Daniel, não estou ficando preso meramente ao texto frio. Eu tenho que pegar esse texto, você tem que pegar esse texto e ampliar o sentido dele para o dia a dia. É isso que o Enem quer de você. Ele quer que você pegue a língua portuguesa e aplique no dia a dia. Reflita sobre, tire conclusões sobre, promova mudanças positivas com isso. Está bom?